Relembra aí o deslize pra gente. Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou traver você pra mim E como prêmio eu recebo teu abraço Subornando o meu desejo tão antigo E fecho os olhos para todos os teus passos Me enganando, só assim somos amigos Olha só, que beleza, hein? Que beleza. O Fagner cantando Minha Mãe, essa música era a música da minha mãe. Minha mãe já se foi, Dona Cecília. E ela falou, filho, você jamais vai fazer uma música igual a essa. E o Fagner é da tua geração, né? É, igual. Porque eu tava... É a mesma idade minha. Acho que o Fagner tem um ano mais. Ele chegou no Rio de... Um pouco antes, mas ele estourou em 73, né? E em 73 eu tava no Renato, eu tinha 23 anos, ele também.